Estão falando agora sobre Pets. Pets foi a segunda ação que mais subiu hoje no Ibovespa, né? Nosso relatório aí fazendo preço. Mas, brincadeiras à parte, tá? A gente tá assumindo aqui a cobertura de Pets. Era uma cobertura que ela tava com outra analista que saiu da casa e aí veio pras mãos do varejo, que faz total sentido. Pets é um case de varejo, tá? Eles vendem ali produtos pra animais de estimação, dentre várias outras linhas de faturamento. Essa é uma das mais relevantes ali dentro da Pets. Então, a gente acabou assumindo aqui a cobertura e a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas, tanto pra o setor quanto pra empresa, tá? Quando tu olha pra o setor, é um setor onde só tem uma empresa de capital aberta, que é a própria Pets. Pelo menos aqui no Brasil. As outras empresas ali, Cobase e Petlove, que são as suas principais concorrentes, são de capital fechado. Então, fica até um pouco difícil o investidor de varejo saber será que o Pets tá indo bem, será que não tá indo bem? Porque não tem comparável. Não é que nem uma Magazine Luiza que tem uma via pra tu olhar se ela tá indo bem. Comparar os números, né? Exato. Então, é um pouco difícil de achar essa informação e a gente traz um pouco disso aqui dentro do nosso relatório, tá? A nossa perspectiva aqui, olhando pra o setor de mercado Pets, é que ele cresça 15% ao longo dos próximos três anos ali, isso incluindo os serviços. Então, quando tu olha pra Pets, o case Pets, que já é líder do setor, naturalmente ele vai ser um case vencedor, porque ele já tá em uma boa posição pra que ele continue a surfar esse crescimento ali do mercado. Então, crescendo ali a 15%, o mercado, a Pets abre mais lojas do que a concorrente, ali entre 30 e 40 lojas. Então, ela vai se manter nessa posição aí de ganhador do curto prazo dentro do setor. Então, a gente assumiu a cobertura ali, já dando spoiler com a recomendação de compra, tá? E preço-alvo ali de R$8,00. A gente faz isso através de um modelo de fluxo de caixa ali descontado e a gente explica um pouco das premissas que a gente utilizou pra esse modelo depois. Existem alguns riscos que a gente precisa pontuar. A primeira é a questão de competição. Então, se a gente pega... Dos maiores, né? É. Se a gente pega um player, por exemplo, a Cubase. Cubase, vai que a Cubase faça IPO em 2024. Em 2023 é um ano difícil, mas vamos botar 2024. Ela faz IPO, ela coloca a caixa pra dentro, ela consegue investir mais. E ela consegue, dessa forma, meio que pressionar a margem da PET de crescimento aí. Então, a PET seria meio que impedida de crescer tanto quanto ela espera no curto prazo. Então, um follow-up, um IPO aí de suas concorrentes, ou uma capitalização via terceiros ali de dívidas, seria um risco aqui que poderia pressionar um pouco o Case. A outra questão é a questão da reforma tributária, que se fala muito, não tem nada concreto, mas não deixa de ser um ruído. Ela afeta a tese ali do varejo como um todo, e a PET também não sai ilesa disso. Principalmente porque ela tem ali uma parte da lei do bem, que é um pouco do incentivo ali que acaba sendo afetado. O outro risco é a questão de um piso salarial. Você falou muito sobre isso na parte de saúde. Então, se definiu o piso salarial para enfermeiros. Isso, querendo ou não, afeta a margem operacional da companhia. Aqui não cabe a gente julgar se é justo ou não é justo. Não, isso vai afetar a margem operacional, porque você está definindo o piso mínimo, e aí a empresa vai ter que se arcar para fazer esse pagamento ali. Então, provavelmente uma margem operacional seria reduzida ali se a gente tivesse esse piso salarial. É um ponto que a gente precisa deixar aqui para um ponto de atenção. E maiores níveis de CAPEX ali em relação ao esperado também poderia comprometer um pouco a tese. PET é uma ação que caiu bastante nos últimos meses aí, como toda tese de varejo. Então, essa queda aqui de 66% nos últimos 52 semanas. Mas é isso, investidor de varejo tem que aguentar um pouco aí, porque a recompensa vem num longo prazo, porque exatamente é uma tese de crescimento. Mas quem que é a PETS propriamente em si? A PETS está criando ali um ecossistema. Ela tem ali a própria marca PETS. Ela fez a aquisição da ZDog, que vem ali junto com a marca Zcat, que eles estão tentando trabalhar agora, e com a Zinal, que seria o próprio delivery deles, da ZDog. Tem seres que trabalham ali a partir do centro veterinário da PETS, tosa, banho, enfim. Tem a outra vertical de adoção, que é o AdotaPets. Tem o Cão Cidadão, que foi uma das aquisições que eles fizeram ali em 2021. E tem a PETX, que traz aí com ela também o Supersecão, que é um dos produtos aí principais dela. Então, a PETS, ela está montando esse ecossistema dentro ali do varejo, que ela está se consolidando como um líder absoluto do setor. Ela tem em mãos um ecossistema que ela vai conseguir rentabilizar no médio prazo. No curto prazo, essas aquisições, a gente vai dizer muito ainda o porquê, mas elas ainda pesam um pouco dentro do curto prazo. E o digital, ela veio um pouco para ficar aí. É uma linha que é bastante importante, que cresceu mais do que o esperado pela companhia, e isso maltratou um pouco a margem, mas é uma importante alavanca aí para a evolução da PETS no médio prazo.